15 metros de mulher 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 pessoas, assim como vocês, que vieram aqui para obter um maior entendimento da vida desta mulher americana tão especial. Queiram me acompanhar, por favor. Todo mundo confortável? Bom, queiram permanecer sentados durante todo o tempo da apresentação, com as mãos apoiadas nos braços das cadeiras e os pés bem plantados no chão à sua frente. Se alguém sentir tontura em qualquer momento desta apresentação, apenas desvie o olhar da tela. E, por favor, nada de flashes fotográficos durante a apresentação. Além de irritante, é um completo desperdício de filme, está bem? Todo mundo pronto? Como vão vocês? Meu nome é Dr. Victor Logue. Nesta era moderna e supersônica, parece que, às vezes, perdemos a nossa capacidade de nos surpreendermos. A ciência substituiu o milagroso via de regra e nós nos tornamos presunçosos em nosso domínio sobre a natureza. Mas, eu estou bem ciente de que há, também, entre vocês, os morbidamente curiosos, que foram atraídos pelos mais provocativos e... Não vamos medir palavras, lívidos aspectos deste caso. Bem, vocês não serão desapontados, pois esta, devo avisá-los, uma história chocante. Mas é uma história que precisa ser contada. Por isso, preparem as suas mentes para uma nova escala de experiência. E lembrem-se, tudo o que vocês estão para ver é absolutamente verdadeiro. Minha história começa num dia não muito diferente dos outros. Acho que poderia ter acontecido em qualquer dia, com qualquer mulher. Olhando para trás, eu percebo que a maior parte dos meus dias foi sufocada em rotina. Segura e previsível rotina que até se parecia muito com uma vida. Bem, tudo isso estava para mudar. Corpo e empreendimento. Silvia? Sim? Aqui é a senhora Archer. Eu só estou ligando para confirmar o jantar com meu pai. Sim, está marcado na jantar dele, senhora Archer. E eu lembrei disso quando ele saiu para se montar com o prefeito. Ótimo. Eu posso falar com meu marido? Ele... Eu receio que ele não esteja no escritório. Oh? Creio que ele mencionou uma reunião. Uma reunião fora do escritório. Sabe quando ele volta? Eu não sei, senhora Archer. Ele apenas disse que tinha uma reunião em algum lugar. Obrigada. Não tem de que, senhora Archer. Tchau. Tchau. Oh, olá, Nancy. Bom dia, senhora Ingerson. Como vai, senhor? Bem, e você? Bem, obrigada. Ótimo. Bem, o que você acha? Não vai ser a mesma coisa vir à cidade e não ver a sua loja. É o progresso, Nancy. Não há muito o que um homem possa fazer para detê-lo. Mas eu reconheço que é melhor para os negócios. Pelo menos é a maneira como seu pai explica. É, o meu pai é muito bom em explicar coisas. Eu não sei o que brilha mais, você ou o espingente. Eu me lembro de quando o fiz para a sua mãe. Que bom que você está usando. Ela ficaria feliz. Obrigada. Ou bem, é melhor eu voltar para o caixa. Até logo, senhora Ingerson. Até logo, Nancy. Breve, Cobie Andrew, neste local. Acho que venho administrando bem quase todas as coisas na minha vida. Eu sei que tem certas áreas onde eu estou tendo problemas. Eu admito, mas eu estou trabalhando nelas. Teodora Cushing, PHD. E as coisas podem mudar. As pessoas mudam. Quando eu conversei com o Harry, ele disse que iria parar. Que iria terminar o caso. E ele já teve outros casos? Isto é diferente. Ele me ama. Eu sei que ama. Não é fácil ser casado com a filha do chefe. É por isso que eu tenho que ser paciente. Porque é importante que eu torne a vida mais fácil. Mais fácil para quem? Harry e meu pai. E quanto a você? O que tenho eu? E quanto a tornar a vida mais fácil para você? Eu tenho que ir. Ainda não está na hora. Ah, eu tenho um jantar com meu pai. Ele é rígido nos horários. Ele está me esperando. Nancy. Você nunca fica zangado? Todo mundo fica zangado. O que você faz quando fica zangado? O que você faz quando fica zangado? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que você faz quando fica zancada? O que você faz quando fica zancada? O que você faz quando fica zancada? Você não vai deixar que uma coisa pequena dessas estrague nossa noite, não é? Chega um ponto no relacionamento que você começa a perceber quais são suas perspectivas Bem, nos estabilizamos no estágio motel, Harry E não existe algo como longe o bastante para a Honey Você está levando tudo para o lado pessoal Pode apostar que sim Eu já vi o suficiente para sacar mulheres como ela Estúpida, rica Eu venho fazendo as unhas dela e lavando os cabelos dela Desde os 12 anos de idade Droga! Honey, eu... Por que você aguenta isso, Harry? Por que você me faz aguentar isso? Deixa! Caia fora! Ela não merece você mesmo Eu não vou deixá-la até que possa levar uma grande fatia do bolo do velho Corb comigo Então, comunhão de bens, dispense-me O velho me fez assinar um pré-nupcial Meu Deus Tudo o que temos a fazer e encontrar o ângulo certo estamos feitos Cada dia que eu entro naquele escritório eu descubro mais escândalos varridos para debaixo do tapete É só deixar tudo com o Harry Harry tem tudo sob controle Você sabe qual é o verdadeiro problema dela? Quem é? Sim, como você disse, ela é animada e rica O problema dela é que ela ama você de verdade Tem queijo neste cachorro quente? Você não pediu queijo Eu não pedi com queijo, Charlie Porque o meu é sempre com queijo Porque o meu é sempre com queijo É a senhora Archer É Eu não vi o senhor Archer com ela Não quer dizer que ela pôs ele na mala Queijo, Charlie Ah Tinta-se Não quer dizer que ela foi Tinta-se 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você tem P? P, não. Eu quero comprar uma vocal. É a senhora Archer. Segure o milkshake. Sim, senhora. A CIDADE NO BRASIL Harry! 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 Oh, meu Deus! Isso aqui está tão romântico que eu poderia até vomitar. Senhora Archer. A senhora está bem? Harry! Está tudo bem agora. Qual é o problema, senhora Archer? Eu estava na estrada. Ele me tocou. Ele me jogou para fora da estrada. E depois ele me tocou com uma luz. O que a tocou? Eu quero o Harry. Eu quero o meu marido. Alguém tentou alguma coisa com a senhora? Era grande. E iluminou o céu como um... Como um... Como... Vocês têm que acreditar em mim. Estava lá. Sobre a estrada. É claro. Nós acreditamos, senhora Archer. Só que... Bem... Por que a senhora não vem sentar um pouco no nosso carro e conta tudo o que aconteceu? E nós vamos buscar uma xícara de café para... Eu não quero café. Por que todo mundo está sempre querendo mexer de café?